Quando você sente alguma dor no corpo ou desconforto físico, a primeira coisa que vem na sua mente é tomar algum analgésico, não é verdade? E muitas vezes quando o problema persistir, você acaba correndo para o clínico geral para saber o que está acontecendo. É automático. Como a dor é física, você automaticamente associa a solução do problema a algum remédio recomendado pelo médico. Agora, e se eu te dissesse que muitas das dores físicas mais comuns podem ter sido originadas de um problema emocional? Isso acontece porque quando passamos por muito estresse emocional decorrente de traumas e marcas emocionais, o cérebro produz substâncias químicas que reduz as defesas do nosso organismo, podendo desencadear doenças físicas. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você as diferenças e as relações entre o seu estado emocional e as dores emocionais. Vou mostrar também como muitos desses problemas físicos podem ser solucionados de uma vez por todas através do reprocessamento do evento ou dos eventos traumáticos da sua vida. Para quem não me conhece, eu sou Regina Laffer, uma terapeuta TRG. Como eu já falei em outros vídeos, o nosso inconsciente é muito poderoso. Digo isso porque durante a nossa vida, tanto na infância, quanto na adolescência e até na fase adulta, nós recebemos todo tipo de estímulos externos. Esses estímulos, em geral, fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa. Normalmente, o inconsciente processa todas essas informações e estímulos e generaliza, neutralizando e absorvendo aspectos negativos e potencializando os aspectos positivos. Esse seria o comportamento mais adequado para o nosso inconsciente. A questão é que muitas vezes, alguns eventos externos podem nos traumatizar. Esses eventos podem ser decorrentes de abuso, violência, perda de um ente querido, rejeição, bullying, estresse e diversas outras situações que podem desencadear transtornos emocionais como ansiedade, depressão, pânicos e fobias. Além disso, sabemos que quando o nosso inconsciente não processa corretamente os eventos, por desencadear muitos dos transtornos emocionais citados, acabamos sofrendo alterações hormonais drásticas. Muitas vezes, essas alterações afetam fisicamente o nosso corpo. Mas a verdade é que questões emocionais podem sim causar dores no corpo e até problemas de saúde. O estresse é um dos eventos externos mais comuns e que afetam uma grande parte da população. Imagine, você fica todos os dias na empresa até tarde para terminar o seu trabalho. O boletim do seu filho está cheio de notas vermelhas. A fatura do seu cartão estourou o limite. Só de pensar em todas essas coisas, você sente uma pontada na coluna ou uma enorme dor de estômago. Eu posso afirmar que muitos desses sintomas físicos podem ter relações diretas com as nossas emoções. Tudo em excesso faz mal. E quando passamos muito tempo em uma situação de grande estresse, frustração, preocupação ou tristeza, Isso pode ser recebido pelo inconsciente como algo negativo e acabar sendo generalizado de forma errada. Esses sentimentos acabam crescendo e transformando-se em uma pressão psicológica muito difícil de suportar. É neste momento que muitas vezes podem surgir sintomas físicos decorrentes desses fatores emocionais mal resolvidos. Você alguma vez já foi ao médico reclamando de algum problema físico e o médico pede alguns exames e os resultados estão normais? Uma outra coisa que às vezes ocorre é que nos exames pode ser que seja detectada alguma inflamação. Então o médico passa uma meditação para desinflamar. É evidente que esse remédio vai surtir um efeito positivo e agir na inflamação. Mas passado algum tempo, a inflamação poderá voltar. Isso ocorre porque muitas vezes a origem desta inflamação é psicológica. Um exemplo clássico disso que eu acabei de falar são os problemas do trato gastrointestinal. As inflamações mais frequentes nesta região podem estar diretamente ligadas ao estresse ou ansiedade. As doenças psicossomáticas podem se manifestar de diferentes formas. Preste bem atenção na seguinte relação, porque talvez você se identifique com alguns desses problemas. São eles gastroenterites, como úlceras, gastritis ou reticulite. Além de problemas respiratórios, como asma ou bronquite. Também alterações cardiovasculares, como pressão alta ou taquicardia. Tem também os problemas dermatológicos, como vitíligo, psoríase, dermatite, herpes, orticárias ou eczemas. Não podemos deixar de citar as enxaquecas e vertigens. E para finalizar, os processos inflamatórios nas articulações, como artrite, artrose, tendinite ou reumatismo. Como você pode perceber, muitas dessas doenças, elas são muito comuns. E na grande parte das vezes, elas foram desencadeadas por questões psicológicas. Não estou descartando a hipótese de origem física. Mas quero que você entenda que o fator psicológico é extremamente relevante e não deve ser ignorado. Já em relação àqueles sintomas físicos que não tem uma origem aparente, por falta de informação, por parte das pessoas, podem acabar gerando algum tipo de preconceito. Ou até aquela ideia de que a doença é coisa da sua cabeça. Em partes, não deixa de ser uma verdade. Provavelmente, todo mundo já somatizou algum problema de origem psicológica. Como uma dor de cabeça ou até mesmo um desarranjo intestinal devido a uma situação estressante. Quando esse tipo de situação se torna frequente, é hora de procurar ajuda. A terapia TRG tem o poder de curar as feridas emocionais. Que muitas vezes, são responsáveis por muitas dessas doenças psicossomáticas e de dores físicas. Quando é feito o reprocessamento do evento de dor, damos um novo sentido ao inconsciente. Que por sua vez, irá registrar uma nova interpretação dos fatos. Sendo assim, o inconsciente passa a entender o efeito de uma forma positiva. E com isso, o gatilho que desencadeia as doenças psicossomáticas e as dores físicas, acaba sendo eliminado definitivamente. Só para fechar, eu quero compartilhar com vocês um outro raciocínio. As dores crônicas. A dor é uma espécie de sinal que indica ao nosso sistema nervoso que alguma coisa não está bem. É como os sinais luminosos de um carro, que auxiliam o motorista a identificar o nível do combustível. Ou a temperatura do motor. Existem pessoas que enfrentam problemas com dores crônicas. São dores insuportáveis, que afetam diretamente a qualidade de vida dessas pessoas. O nosso corpo, ele possui receptores de dor, que são responsáveis por alertar o sistema nervoso central, quando alguma coisa não está bem. Geralmente uma inflamação, ou torção, ou corte, ou um machucado em geral. Mas quando existem impactos psicológicos envolvidos, o organismo pode acabar sendo enganado pelo inconsciente, que acaba disparando sinais de dor nesses receptores que são captados pelo sistema nervoso central. A dor emocional, ela se torna física, quando aquilo que deveria ser resolvido na mente, acaba extrapolando seu limite emocional. E por fim, acaba desencadeando esses sintomas, essas doenças e dores pelo corpo. Em um processo conhecido como somatização. Questões psicológicas podem sim desencadear processos inflamatórios capazes de provocar dores crônicas. É tão incrível como o nosso corpo funciona, e ao mesmo tempo tão assustador, em saber o poder que o inconsciente tem sobre nossa vida, quando se vive em algum momento traumático. A boa notícia é que se a dor for de origem psicológica, então tem solução através da terapia. Além de todos esses aspectos citados até aqui, tem um outro assunto muito interessante. Você sabia que a partir da dor, em uma determinada parte do corpo, é possível identificar e mapear possíveis origens traumáticas? Bom, o que seria isso? Então vamos lá. Até aqui, você já sabe que as emoções e o nosso corpo tem fortes relações entre si. Sendo assim, algumas dores físicas são mais propensas a se agravar a partir de fatores mentais, como no caso de ansiedade, depressão, estresse, medo e raiva. Existem vários estudiosos no campo da psicologia e neurociência que buscam incessantemente por respostas para esses comportamentos. Em um desses estudos, eles avaliaram a reação de voluntários à rejeição e observaram que a resposta foi semelhante à da dor tradicional. Quanto mais o voluntário se sentia rejeitado, mais uma área específica do cérebro responsável pela dor era estimulada. E o mais interessante é que sentimentos como tristeza, estresse, tensão, medo e insegurança também podem se manifestar de alguma forma através do corpo. A ansiedade pode aguçar a percepção de dor e até piorá-la. Já a depressão, ela pode piorar a sensação de dor porque reduz a capacidade do corpo de produzir endorfina, que são analgésicos naturais. Respostas de medo e insegurança, seguidos de pânico generalizado, também podem desenvolver e acentuar crises de dor. A raiva também é um fator preponderante. A raiva aumenta os níveis de pressão da musculatura, que acaba por fim impactando diretamente na resposta de dor no organismo. De acordo com seu estado emocional, cada dor gerada no organismo tem um motivo, uma causa e uma origem. Antes de encerrar este vídeo, eu vou compartilhar com vocês algumas dores mais comuns e os possíveis motivos e causas emocionais para cada um deles. Dor de cabeça. A dor de cabeça tem muito a ver com tensão emocional e excesso de preocupação. Uma característica marcante são as pessoas que costumam pensar muito e não colocam nada em prática. As pessoas perfeccionistas em geral são assim. Um outro gatilho forte que gera dor de cabeça é ficar remoendo o passado e reforçando o sofrimento. Dor no pescoço ou nuca. A dor no pescoço ou nuca pode ser desencadeada por estresse e até mesmo ansiedade. Forte tensão emocional e conflitos entre a razão e os sentimentos podem desencadear eventos de dor nessa região do corpo. Mas por que será que isso acontece? Para ser bem objetiva. Você lembra quando eu falei sobre o cérebro reptiliano e a descarga de adrenalina em outros vídeos? Então, quando o corpo sofre uma descarga de adrenalina decorrente de um gatilho de medo do inconsciente, o seu corpo é preparado para lutar ou fugir. Então, a sua musculatura do pescoço e do tronco entram em estado de forte tensão, preparando você para lutar. E as suas pernas recebem um volume extra de energia e tensão na musculatura, preparando você para fugir. Isso é puramente psicológico. E toda vez que você entra nesse estado de tensão e estresse, o seu corpo responde somaticamente, repetidas vezes. E automaticamente, o seu pescoço começa a doer. Dor nos ombros. A dor nos ombros pode estar associada à sobrecarga de tarefas, tensão emocional, timidez, medo, insegurança, dentre outros fatores emocionais. A dor nos ombros, muitas vezes, pode vir de uma carga emocional pesada, com muita cobrança ou responsabilidade excessiva. Tentar assumir muitas responsabilidades e assumir papéis além da que você está preparado para resolver, pode desencadear esse tipo de dor localizada. Dor nas costas. A dor nas costas também compartilha de praticamente todos os fatores emocionais que é a dor nos ombros. Pode estar associada à sobrecarga de tarefas, tensão emocional, timidez, medo, insegurança, dentre outros fatores emocionais. Quando a dor ocorre na parte superior das costas, pode indicar que você precisa de apoio emocional. Talvez tenha uma sensação e um sentimento de que ninguém te ame. Dor na lombar. A dor na lombar, ela também compartilha de praticamente todos os fatores emocionais que é a dor nos ombros. Pode estar associada à sobrecarga de tarefas, tensão emocional, timidez, medo, insegurança, dentre outros fatores emocionais. Quando a dor ocorre na parte inferior das costas, pode indicar que você esteja enfrentando algum conflito ou preocupação relacionada à falta de dinheiro ou também relacionado à falta de apoio emocional ou sensação de vazio emocional. Dor nas mãos. A dor nas mãos também compartilha de praticamente todos os fatores emocionais que é a dor nos ombros, nas costas e lombar. Mas com alguns fatores adicionais. A dor nas mãos indica que talvez, neste momento, você esteja experimentando solidão excessiva. Além disso, mostra a falta de conexão com as pessoas ao seu redor. Somos seres sociáveis. Então, procure fazer novos amigos e também estreitar os laços de amizade com os mais antigos. Isso pode te ajudar com esse tipo de dor localizada. Dor nas articulações. A dor nas articulações pode estar associada a sentimentos de impotência, grande tensão emocional, medo e tristeza. Além de rigidez de pensamento, inflexibilidade, dentre outros fatores emocionais. Dores nas articulações nos lembram que devemos ser mais abertos à vida e mais flexíveis. Ter mais chance para ser feliz e acreditar mais no processo e na caminhada. Procure criar novas experiências de vida. Dor muscular. A dor muscular pode estar associada a grande tensão emocional, energia acumulada, medo, tristeza, raiva, conflitos existenciais, dentre outros fatores emocionais. Dores musculares revelam que a pessoa está com dificuldade de aceitar mudanças. A pouca flexibilidade na vida pode aumentar as dores musculares. Procure ser mais flexível e se adaptar às novas situações. Seja uma pessoa aberta às mudanças. Dor de estômago. A dor de estômago pode estar associada a tensão, irritabilidade, conflitos não resolvidos, mágoa, raiva, nervosismo, dentre outros fatores emocionais. Pode parecer engraçado, mas se você não digeriu bem alguma situação ruim, pode ter dores no estômago. Dor nos quadris. A dor nos quadris pode estar associada a sobrecarga de tarefas, tensão emocional, medo, insegurança, dentre outros fatores emocionais. Se você anda com medo de tomar uma atitude e realmente colocar as coisas em prática, isso pode resultar em dor nos seus quadris. Se você tem novas ideias, vai lá, entre em ação. Isso vai lhe dar um grande alívio. Dor nos joelhos. A dor nos joelhos pode estar associada a sobrecarga de tarefas, tensão emocional, medo, insegurança, dentre outros fatores emocionais. Provavelmente a dor no joelho esteja relacionada a um processo de orgulho. Nem sempre estamos prontos para nos dobrar e atender as necessidades dos outros. E nem sempre estamos expostos a aceitar as coisas como elas realmente são. Mas devemos aprender a fazer isso. Pois isso faz parte da vida. É um aprendizado. Dor de garganta. A dor na garganta é bem comum e pode estar relacionada a uma dificuldade em perdoar. E esse problema pode ser tanto em perdoar os outros quanto a si mesmo. Além disso, como a garganta é um órgão responsável por expressar o meio em que vivemos, os nossos pensamentos através da fala. Então sempre que temos dificuldades em nos expressar no mundo, sempre que sentimos que estamos engolindo sapos, o organismo se manifesta com inflamações nesta região. Um outro detalhe importante. Quando uma pessoa é tóxica, sempre dizendo palavras ásperas, mudes, magoando corações do próximo ou até mesmo criticando, sendo totalmente inflexível em aceitar ou respeitar a opinião dos outros. Então o organismo acaba se manifestando através de aftas, feridas internas e externas na região bucal, herpes, problemas nas cordas vocais, entre outros problemas nessa região. Dor no cóccix e osso saco. A dor no cóccix, ou também conhecida como osso saco, tem muito a ver com sempre adiar o momento de enfrentar uma questão importante na sua vida. Além disso, dor nessa região do corpo pode estar relacionada a ter sofrido uma bala emocional muito forte e consequentemente ter seus sentimentos feridos violentamente e perdido totalmente a segurança. Uma pessoa que esteja enfrentando esse tipo de problema, acaba externando mágoas profundas, sentindo-se só e sem forças. Se sentar e lamentar o dia inteiro, não fará o problema se resolver sozinho. É necessário examinar a fundo e ir em busca de uma solução. Dor de cotovelo. A dor de cotovelo tem muito a ver com a resistência à mudança, da mesma forma como a dor nas articulações. Talvez seja o momento para se aventurar e sentir-se mais aberto para novos momentos e novas experiências na sua vida. Deixe a vida te levar. Liberte-se. Bom, é claro que não é sempre que essas dores representam fatores emocionais como os citados aqui. Mas é importante ter em mente que se o fator físico for descartado, faça uma autoavaliação psicológica na sua vida e talvez você encontre respostas para superar esses problemas. Esse foi apenas um breve resumo de algumas dores que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. É muito importante que você saiba o quão poderoso é o nosso inconsciente e o quanto ele pode afetar o nosso corpo fisicamente a partir de uma origem emocional. A TRG é uma terapia transformadora. Eu tenho certeza que ela pode te ajudar a vencer os seus traumas e também as dores e doenças de origens emocionais. Marque uma sessão comigo. Os meus contatos estão aqui na descrição. Eu terei um imenso prazer em te ajudar. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar também. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Já se inscreva e ative as notificações. Será um prazer ter você aqui comigo. Um abraço carinhoso e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço carinhoso e eu te vejo no próximo vídeo.